Fala galera, o Russell Player aqui trazendo o segundo episódio da família Spinosauro no Hardcore E a gente já tá bem curado aqui da perna, como vocês podem ver E ali do outro lado ainda tá o Teresina ali que tá comendo E tem o nosso filhotinho que tá por aqui ó galera, ele tá se escondendo, acho Ah não, ali tá ele ó, olha o nosso filhotinho pequenininho Ele tá bem aqui, já tá maiorzinho, a gente precisa se alimentar também e o nosso filhote também precisa Então a gente vai ter que caçar aquele Teresina ali do outro lado que tá gritando pra gente E eu vou gritar, eu já tô ficando com raiva Teresina não para de gritar, velho, tá gritando desde quando a gente começou aqui a gravar, eu acho No primeiro episódio, que ele chegou lá de cima Deixa eu ver quantos pontos a gente tem, de repente nasce o segundo aí, será? É, não, não vai nascer o segundo não Opa, o Teresina tá vindo, ah, audacioso, Teresina é audacioso Vem na minha então, Teresina, vem na minha Aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, peguei, não vai fugir Nossa, ele tentou me bater ainda, o que ele tá fazendo, ele tá ameaçando Já era, já era Já era, já era Faz ele correr, faz ele correr, faz ele correr Ah, volta aqui Ele só tá ameaçando, ele não sabe atacar Não sabe atacar, velho Ele só tá ameaçando a gente, velho O que é isso? Opa, ele tá vindo pra cima de mim Opa, agora deu um tapa Agora deu um tapa Ele foi dar um tapa no outro ali e já era Caiu Aí ó, conseguimos dar um tapa Parece que esse aqui não sabia muito bem atacar, galera Parecia que era um Teresina recém-nascido, pelo visto Que sorte, galera, sério Que sorte Mas beleza Agora, a gente tem que chamar o filhotinho, né? Não podemos comer tudo, né? Eu vou comer um pouquinho só Porque senão a gente vai falecer de fome Não dá pra fazer isso Não dá pra deixar essa bobeira Aí ó, perfeito, comi Agora pro filhote Cadê o filhote? Filhote Cadê o filhote? Ali embaixo tá o filhote Acho que ele nem viu Vem, filhote Bem vindo Vou fazer ele seguir aqui O rabo do papai Opa, chegou o Ava aqui E a gente conseguiu derrotá-lo Ele tá bem aqui agora caído Eu tô esperando o meu filhote subir Porque ele tá bem ali embaixo E eu olhei em volta E não tem nenhum herreira nem austra Então tá de boa Tá tranquilo Beleza, só esperar aqui Agora a gente pode comer os... Caraca, a gente pode comer... Tem duas fontes de comida pra gente Perfeito Sério, muito bom ter aparecido um Ava agora E eu nem vi, né? Quem caçou foi a mamãe Quando eu olhei já tinha um Ava aqui caído Ó o nosso filhotinho vindo Vai, filhote Anda Vai, filhotinho O que ele tá... O que ele tá gritando? Aqui tem um Ava, filhotinho O que ele tá fazendo? Tem um Ava aqui, ó Come Come aqui, ó Come Vem, vem Vem, filhotinho Tem que olhar em volta Tem que cuidar, né? Vai, filhotinho Come logo Come logo Tu precisa se alimentar muito Coitado do filhotinho, galera Tem uma longa caminhada E uma longa jornada pela frente E tá vindo um giganotossauro Ah, eu não acredito nisso Que tem um giga, velho Um giga E eu acabei de deitar na frente do giga, né? Só um gelo Tem um giga Agora ele viu dois e voltou Viu dois e voltou, né? Ah, tem um austral ali Peraí Não, não, não Vai pra lá, austral Vai pra lá Vai pra lá Quase que... Nossa, galera Agora tá sinistro Tá hardcore agora Porque tem um giga ali E tem um austral ali embaixo Ali tá ele, aliás Opa O que foi aquilo? Dois austral? Ou foi só um? Não, só um Nossa, tem um giga ali Cadê o giga? Nossa, agora tá difícil, galera Porque tem um... Nossa, agora sim, galera Complicou Complicou pra gente Complicou pra gente Ele tá indo pra cima do filhote Mordeu, mordeu Nossa senhora, galera Eu tenho que ficar aqui pra proteger, galera Não dá pra ir pra cima A mamãe tá lá Peitando ali o giga do autossauro Que eu acho que é a carcaça do... Que eu acho que é a carcaça do Ava Cadê o... Peraí que eu vou ficar mordendo aqui Pra que a gente acerta o... O austral Que eu não sei pra onde ele foi Olha o giga ali, ó Olha o giga ali Giga! Sai daqui, Giga Nossa, o filhote tá por aqui, ó Que eu não sei aonde Tá no meio do mato, eu acho Ai, galera Ali tá ele Ali tá o nosso filhote Ele tá grandinho, até Será que ele tá tomando dano de fome? Não sei se ele conseguiu comer o Ava Se ele tiver tomando dano de fome Vai ser complicado Calma aí Opa, fica mais em cima Eu tô dando... Eu tô dando uma de mãe, né? Ah, galera Eu quero ir lá ajudar Mas eu não posso Ó, vocês ouviram? Aí, ó Mordi Aí, dei uma mordida pelo menos Agora eu vou voltar Pelo menos uma mordida eu dei E nem me afastei, hein Muito do nosso filhote Perfeito Muito bom Nossa, que aquele giga maluco Chegou do nada Querendo atacar todo mundo Tá nem aí Nosso filhotinho aqui comendo Será que conseguiu derrotar a mamãe? Caraca, eu vou lá ajudar Sério Tá complicado isso Só tô com medo do Alster, mas Aí, ó Derrotar Boa, mamãe... Caraca, a mamãe tá eliminando tudo, velho A mamãe tá eliminando tudo Não sobra nada Muito bom Agora falta aquele Alstra Que tava por aqui Eu não podia sair daqui, galera Por causa do Alstra Eu ainda consegui dar uma mordida Porque o giga passou muito perto Aí eu consegui sair aqui da minha posição Morder e voltar Rapidamente Antes do Alstra aparecer E tentar atacar o nosso filhote, né? Mas a mãe aí deu conta A mãe é... Sinistra, galera Sinistra também Igual o filhote Beleza, então Vou deitar aqui um pouquinho Nosso filhote vai subir ali A gente tem que deitar agora E recuperar um pouco mais da nossa vida Porque ela tá vermelha ainda Enquanto isso A gente vai ter que ficar de olho aí no... Opa, que eu acho que eu vi alguma coisa entrando na água Que eu acho que era um Alstra Vou gritar Beleza Vamos voltar aqui agora Nosso filhote tem que se alimentar, galera Eu não vi ele comer até agora Que isso, esse filhote Tá, vou deitar aqui de novo Qualquer coisa ele fica embaixo de mim Que nem ele tá agora E vamos ficar atentos Bom, a gente tá recuperando aqui agora Ainda tem os Alstra Raptors em volta Aqui como vocês podem ver Mas eles não tão se aproximando da gente Eles tão com medo Nosso filhotinho tá aí embaixo de nós Ele conseguiu... Ó, a mamãe tá indo pra cima, aliás Ele conseguiu se alimentar ali Então tá de boa já Já tá 100% o nosso filhote Ele tomou água também Então eu acredito que já tá tudo ok Ele tá bem aqui embaixo da gente, ó Eu tô ouvindo outro espino gritando Tô com medo dele vir aqui Querer pegar a gente Querer pegar o nosso filhote principalmente, né E vamos ficar aqui de boa ali Tranquilão agora Só descansar Depois desse frenesi maluco Que aconteceu Porque távamos atacando De todos os lados, né Tinha a Giga Tinha esse Alstra aí No início lá tinha os Carlos Então foi bem frenético Esses primeiros episódios, né Um e dois Agora Bom, vamos ficar aqui então Cuidando aqui O nosso filhotinho Como papai De boa Por enquanto tá tranquilo Não tô vendo mais nenhum carnívoro Além daqueles Alstras Que passam aqui, né Então tá tudo tranquilo Por enquanto Vamos ficar aqui de boa E vamos esperar aí Pra ver Se o nosso filhote consegue crescer, né Atingir uma fase juvenil Pelo menos E ficar aqui de boa Vamos ficar deitado aqui E esperar um pouquinho mais Porque depois a gente vai ter que Se alimentar daí E tomar água Beleza Chegou um Acro lá no fundo Agora Já não chega aquele Giga Agora chegou um Acro, né Tava tudo tranquilo De boa E agora chegou o bichano lá Pelo menos o nosso filhote Tá aqui embaixo Eu vou me levantar Ele tá bem grandinho até E o Acro tá vindo pra cima Frenético Deixa pra mim Deixa pra mim Aquele lá é meu, galera Já vou ameaçar ele A fêmea tem que cuidar O ninho Vai pra lá, fêmea Eu vou tentar levar Essa fêmea junto Aí, ó Já tá aí Beleza Tranquilo Ó o Acro O Acro certe... Não, o que é isso? Que que é isso? O Austro foi tomar água No meio do filhote Que que foi isso, galera? Tá uma loucura aqui E o Acro tá ali de boa Ah, não Vamos deitar aqui Vamos deitar aqui Tentar pegar um ângulo bom E tentar pegar aquele Acro ali, ó Olha, tá vindo pra cima Mordi Aí, ó De boa Agora já era, já era Nossa, o giro, o giro, o giro, o giro Toma Acertei ele Acho que acertei Aí, já era Mordi de novo Ah, gritou errado, meu amigo Gritou errado Consegui aqui derrotar um Acro Que tava vindo incomodar E eu tomei uma mordida, eu acho E nem ficou vermelho em volta Mas ficou Galera, muito... Olha outro bichão aí Que... A mãe conseguiu pegar ele Caraca, a gente tá tomando ataque Por ataque de carnívoro O que que tá acontecendo aqui Pelo menos tem bastante carcaça Pro nosso filhote, né E pra gente também agora Porque eu tô com fome Tomar água aqui E servirá e comer Beleza Vou comer a carcaça do Acro Tá aqui, né Aproveitar, então Ih, tá tudo bugado Eu não consigo comer Como é que a fêmea consegue comer? Eu acho que é porque foi perto, né O que que é isso? Tá vindo mais um bicho? Não acredito Ah, galera Não tô conseguindo comer Não Eu tô falando com fome E eu não tô conseguindo me alimentar Aqui, ó Perfeito Pelo menos aqui do Alstra vai dar, né Pelo menos Peraí Ah, já acabou, galera Acabou Já era Bom, eu vou me virar aqui Peraí E vou deitar um pouquinho Porque eu tô com sangramento E é o sangramento do Acro E não é qualquer coisa, não Embora seja pouco É um sangramento, mas Aí tem que cuidar do mesmo A gente conseguiu eliminar ali Então um Alstra E eliminar também outro Alstra E o Acro Que tava aqui, né Caraca Foi frenético isso Do nada aparecia um monte de carnívoro E começou a atacar a gente Só foi aparecer aquele Acro Agora tá vindo outra coisa Eu acho que é um Rex Ah, é um Rex Ah, não Aí o Rex é demais, galera Acro Giga Rex Falta o que? Hipo? O que mais vai vir? Dragão? Mas pelo menos o nosso filhote Tá grandão aí, né Tá gigante Bom, a gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar o vídeo Que ajuda o canal a crescer ainda mais Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Feito Tá vindo aí um carnívoro Então esperem pro próximo episódio Pra ver o que vai acontecer, né Porque tá vindo frenético aqui Fui Tchau Tchau Tchau